E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, galera. Esse vídeo é pra mostrar pra vocês uma das lojas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É essa aqui, galera, Aquário Mania. Nós estamos em Pelotas, galera, Rio Grande do Sul, para conhecer essa loja fantástica aqui, ó. Ó, parceira da Poitara. Quem tá fazendo as honras pra gente aqui é o meu amigo Marco Polo. Como é que você tá, Marco Polo? Tudo bem, bom dia. Tudo jóia. O Marco Polo é da Forpets, distribuidora, que atende as lojas de aquarismo e pet shop na região. E se vocês quiserem aí produtos da Poitara, gente, e produtos de aquarismo, vem aqui, conversa com meu amigo Marco Polo. Não é, Marco Polo? Qual que é o seu telefone com o DDD, por favor? DDD é 53, o telefone é 991-33-2303. Marco, que loja top, hein? É, a Dona Serlinha é uma referência pra região, né? Não é à toa que ela tem clientes de Argentina, Uruguai, que vêm a Pelotas comprar dela, né? Produto, peixe de qualidade, né? Você vai ver pela qualidade dos aquários dessa loja, né? Cara, Marco, é incrível. Eu tô olhando aqui esse aquário de Kingo. Obrigado, Marco! Aí, ó, joinha no vídeo. Tamo junto! Ó, joinha no vídeo, viu, galera? Se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí. Deixa aquele like na confiança pra vocês verem esse aquário. Olha só, olha que aquário top, galera. Aquário bonito, hein? Né? Olha isso. Não, olha isso. Vocês querem ver, né? Vocês querem ver aquário? Olha só, galera. Não, olha quantos Kingos tem aqui, né? E eu vou conversar aqui, ó, com a Dona Serli. E vou conversar também com a Jo, que são as responsáveis por essa loja fantástica de aquarismo. Muita gente fala, ah, aquário filtro biológico de fundos. Fica até o final que vocês vão ver aí. É, aquários com filtro biológico de fundos fantásticos, galera. Olha isso. Plantas... Não, tem muitas plantas, ó. Olha isso, galera. Quantas plantas, galera? Você pode vir aqui na Aquário Mania e eu tenho certeza que você vai encontrar não só plantas, né, galera, mas aquários também, ó. Aquários. Vocês vão encontrar aí peixes. Ó, caridinas, ó. Anel caridinas, ó. E esses aqui estão vendidos, ó. Mas, eu tenho certeza que se você encomendar o pessoal vai trazer pra vocês, ó. Olha isso. Muito top, galera. Ó. Não. Tem mais, ó. Se liga. Ó. Um monte de aquário. Não, olha só esse aquário aqui. Ó. Olha que top. Ó. Vou mostrar de perto esse aqui, ó. Pra vocês verem. Olha isso. Não, incrível, galera. Muitos, muitos produtos mesmo pro seu aquário você encontra aqui na Aquário Mania. Vou mostrar pra vocês uma das melhores baterias que eu já vi na minha vida. Olha isso. Vou mostrar um por um, galera. Um por um pra que vocês possam ver e saber aí a qualidade. Ó. Coloca seu player. Tô virando aqui, ó. Coloca seu player na qualidade maior pra que vocês possam ver isso aqui, ó. Ó. Olha só que top, ó. Não. É sensacional, galera. Vou começar aqui, ó. Mostrando os tanics, né. Ó. E os paraíso. Olha só que lindo os peixes, galera. Não. Olha esse paraíso que lindo, ó. Olha só. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Não. Barbo ouro. É. Tetra fortuna que tem no meu aquário, hein, galera. Aí, ó. É. Barbo gema. Que é esse aqui. Ele parece muito com sumatra, hein. Olha só como ele parece com sumatra. Não. Tem mais aqui, ó. Não acabou não, galera. Nós temos aqui, ó. Tetraboinozaigas albino. Gente, eu tive esse peixe aqui. Muito lindo. Ó. Eu tinha um só. E ele é fantástico. Olha aqui, ó. O sumatra verde. Não. Olha isso. Olha aqui, galera. O barbo. Esse outro aqui. Olha os preços, ó. Peço muito bom. Muito bom mesmo. Galera. Aqui, ó. Nós temos o platinho. O Mickey Mouse. É. O tricogaster azul. Não. Tem muito. Mas muito peixe mesmo. Aqui, ó. Tetranegro. É. Galera. Tetranegro. Aqui nós temos várias molinésias. Gupis. Tá. Olha as cores desses peixes. Meu. Coloca na qualidade máxima aí. Pra que vocês possam ver que top que é os peixes da Aquariomania em Pelotas. Galera. Rio Grande do Sul. Olha só que legal esses paulistinhas. Não. Não. Paulistinhas top. Você pensa que acabou? Não acabou ainda não, galera. Não. Olha esse Sumatra Albino. Olha isso. Olha só. Olha só que top. Esse Sumatra aqui, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho desses peixes. Meu. Incrível. Incrível. Melanotênia. Meu. Melanotênia. Tão enormes. Galera. Sensacional. Sensacional mesmo. E eu recomendo que vocês, né, que vocês venham aqui na loja Aquariomania Neons. Olha só. Não. Neon tá com um precinho bom aqui, hein. Ó. Muito top. Muito top mesmo, galera. Não acabou não, ó. Tem betas aqui. Betas fêmea. Eu quero mostrar aqui pra vocês verem as betinhas. Olha isso. Não. Olha só. Que top que estão essas betas. Sensacionais. Não. Lindas, lindas, lindas. Lindas, lindas mesmo. Né. Não. Olha isso. Olha isso. Incrível, gente. Incrível mesmo. Não. Tem mais betas aqui, ó. Olha isso. Tô abaixando aqui pra vocês verem. Meu. Cês tão vendo a qualidade da água desses aquários? Cês tão vendo? A estabilidade desses aquários? Meu. Que incrível. E a gente vai mostrar aqui mais aquários da Aquaromania. Olha esse lá, Bill. Olha só. Que top. Olha só. Sensacional, galera. Não. Olha só essa coridora. Não. Eu vou te falar, gente. Eu já vi lojas de aquário. Tá? Já vi muitas lojas. Vocês sabem. Né. Mas essa é especial. É especial. É uma loja assim. Fantástica. E que dá gosto de mostrar, né. Olha isso, galera. Incrível. Ó. Mais plantas. Olha só quantas plantas. Muitos substratos. Ó. Tá vendo? Vários tipos de substrato. Plantas. Rochas. Tudo o que você precisar pro seu aquário. Né. A loja Aquaromania em Pelotas, Rio Grande do Sul, tem pra vocês, galera. Olha isso. Fantástico. Fantástico, né. E agora, pessoal, nós vamos falar com a Serli, que é a responsável, a proprietária dessa loja fantástica. Serli, tudo bem com você? Muito bem, muito bem, muito tranquilo. Agora me fala, Serli, pra quem quiser conhecer a loja Aquaromania, como que ela faz pra chegar aqui? Explica pra quem não é de Pelotas, qual que é o melhor acesso, ponto de referência, por favor. Geralmente, pelo GPS, a pessoa consegue localizar com facilidade, né. É Rua General Neto, 639, Centro Pelotas. Tem telefone de contato com o DDD. É código de área 53-3222-6426. Agora, Serli, a Serli é a proprietária da loja há quanto tempo? Serli, explica pra gente, por favor. Estamos completando 24 anos, agora dia 27 de julho. Agora, me fala uma coisa, quantos funcionários você tem pra cuidar dessa loja espetacular? Eu e minha filha. Nossa, meu, pera aí que eu vou virar a câmera. Eu e minha filha. Que eu tenho que dar os parabéns pra Serli. Serli, vocês são feras e daqui a pouco nós vamos conversar com a sua filha também pra mostrar outra parte da loja. Então, vocês ficam até o final, galera. Serli, me fala aqui qual que é o seu cuidado. Eu percebo que a sua loja, ela tem substrato. Eu tava conversando com você antes da gente iniciar essa gravação. Eu percebi que a loja Aquaromania é uma loja focada em água doce, por mais que tenha aquário marinho. Vai ter um setor de marinho especial em breve, que ela já me confessou aqui. Mas o forte, no momento, é aquário de água doce. E muita gente reclama que aquário de água doce não tem cor, não tem vida, sabe? Que pra ter vida você precisa ter um aquário de ciclídeos africanos. E o que você fez pra conseguir essa explosão de vida aqui que a gente tá vendo nesses aquários? Serli, explica pra gente, por favor. Muito cuidado, muito cuidado, assim, com a água, principalmente. A água é um fator essencial. Botar nutrientes, né? Rações bem balanceadas, de primeira linha, primeira qualidade. Temos vários tipos. Mas, em especial, a gente também trabalha com a ração poitara, né? Que é de excelente qualidade. E a gente já testou aqui, foi muito bem aprovada. Tanto pelos clientes, como pelos peixes. Legal! Principalmente pelos peixes, né? Agora, me fala aqui. Todos esses aquários são individuais, né? São. Você tá usando qual sistema de filtragem, por favor? É um sistema que todo mundo critica, mas eu amo de paixão e uso porque eu gosto. Eu também. Porque se tu fizeres uma manutenção correta, tu vai ter um aquário perfeito sempre. E a manutenção é com cifão. Aquele é o sistema mais tradicional, gente. Mas que ainda funciona muito bem. Eu gosto e uso e recomendo pras pessoas mais tradicionais. Os meninos de hoje em dia gostam mais de canister, de ranguion. Você tem na loja também. Também temos na loja. Temos canister lá em cima e tal. Entendeu? Então, a gente tem de tudo que é tipo de mercadoria para todos os bolsos e gostos e orçamentos. Olha só, muito legal. Eu fico muito feliz de ver que a loja Aquaromania gosta desse sistema que eu sou apaixonado. Eu acho que esse sistema dá um... Tem outros sistemas que é com o ranguion, que tem o canister. Como eu mencionei anteriormente. Também são de excelente qualidade. Sim. Funcionam bem. Só que o trato do filtro biológico, ele é um sistema que funciona muito bem se você fizer exatamente como é orientado. Você nunca vai ter uma água escura num filtro com placas. É incrível isso. Isso é verdade. Agora, me fala uma coisa. Eu percebi que vocês têm várias redinhas aqui. Qual que é essa história de ter uma rede para cada aquário? Explica, por favor. Todas as redes são numeradas. Cada aquário tem as suas redes. Não se coloca a rede de um aquário para o outro. Por melhor, por mais saudáveis que estejam os seus peixes, nunca faça a mistura de redes. E também, antes de começar o atendimento ao público, todas as redes são desinfetadas e colocadas no seu devido lugar. Olha só. Fantástico. Então, tem que ter muito cuidado com a desinfecção dos produtos que você vai colocar dentro do aquário, para uma rede, à mão. Se você for colocar, passe no permanganato. Desinfete bem sua mão. Então, todos são dados. Até porque embaixo das unhas a gente carrega muito micro-organismo. Então, como é um ambiente aquático, ele aceita praticamente tudo. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque se cai a resistência de um peixe e entra um micro-organismo estranho ali, ele já vai... pode acontecer alguma coisa naquele peixinho. Então, tem que ter cuidado. A sepsia é excepcional. Tem que ter. Nossa, eu estou aqui encantado. A Serli está falando. Eu estou viajando aqui. Olha isso. Olha só. Serli, agora, por favor, dê um recado para os nossos amigos aquaristas que estão aqui acompanhando o nosso canal. Ou, no nosso canal tem muita gente que não tem aquário ainda e quer ter um aquário. Qual que é o seu conselho, o seu recado para que a pessoa tenha sucesso no hobby? Um lugar, muito carinho. Carinho, o cuidado, uma alimentação de qualidade, sabe? Se tiver em tempo, duas, três vezes ao dia. Se tiver uma vez só em casa, uma alimentação dada em vários momentos, para que o peixe fique gordinho e saudável, né? Dificilmente um peixe que se alimente bem vai ficar doente. E outra, cuidar muito a sobra de alimento. A sobra de alimento no aquário é o fator determinante para o insucesso. Se você botar comida demais, o que acontece? Ela vai sobrar no fundo do aquário, assim, ela fica no fundo do aquário, assim, ó. Sim. O peixe já perde o interesse. Então, se você botar alimentação, a alimentação chegando até aqui, assim, mais ou menos, o peixe já tem que ter consumido toda a alimentação. Para você. Se a alimentação do meio cai para baixo, assim, o que acontece? O peixe perde o interesse e fica esperando que venha mais de cima. Então, se você colocar demais, ele não vai aproveitar. Legal, legal. Agora, convida os nossos amigos, seguidores, a conhecer a sua loja. Sim. Bom, eu gostaria que todos viessem conhecer, na medida do possível, é na Rua General Neto, 639 Centro Pelotas. Serão muito bem-vindos. Agora, Serli, por favor, fala um pouquinho da história da sua filha, que nós vamos conversar com ela já, já, ali. A minha filha é bióloga, ela é formada em agricultura, né, ela fez doutorado nesta área. Então, ela deu um up, depois de quase 20 tantos anos que eu estava no ramo, a minha filha se formou e voltou para casa, onde ela deu um up, já faz um ano e pouco que ela está comigo aqui, ela deu um up na loja. Então, no conhecimento, no atendimento aos clientes, na parte mais técnica, de mais responsabilidade. Então, ela deu essa ajuda. Olha só. E a gente trabalha em família, que é o melhor, né? Trabalha toda a família junto, né? E a gente está muito feliz, assim. Aí, ó, Serli, muito obrigado, viu? Eu agradeço a visita, agradeço já de antemão a todos esses amigos que assistem o teu canal. Então, sejam muito bem-vindos e, com certeza, vou orar por cada um deles com muito carinho, porque eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço. Gente, eu comecei quando não existia nada, nada, nada do aquarismo aqui, de literatura na região sul aqui. Eu fui pesquisando, eu fui me aperfeiçoando com o passar do tempo, né? Então, isso é importante, é gostar do que tu faz. Muito bem, obrigado, viu? Valeu. Bom, nós estamos aqui com a nossa amiga Jo. Jo, tudo bem com você? Tudo ótimo. Jo, me fala, por favor, qual que é a sua especialidade e qual é a sua contribuição na loja da sua mãe, que é uma loja muito top aquaromania em Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu sou bióloga, sanitarista ambiental, mestre em biologia de ambientes aquáticos continentais e doutora em aquicultura e também tenho pós-doc nessa área. Eu trabalho com peixes ornamentais desde criança, né? Por cinco anos estudei e trabalhei no norte em projetos de conservação e reprodução de peixes ornamentais. E a minha mãe trabalhou em alguns momentos sozinha. Agora eu estou dando uma força para a família, né? Legal. Vamos conhecer aqui, então, mais uma parte da loja. Fala para mim, por favor, o que o aquarista deve fazer para ter uns aquários assim, ó. Lindos como os seus da loja, que não é fácil você manter aquários bonitos assim devido ao volume, a rotatividade de animais. Como que você e sua mãe fazem esse milagre? A limpeza, a manutenção é semanal, praticamente, né? Pelo menos os testes químicos de pH, amônia, entre outros, né? A gente avalia e faz a TPA semanal também, porque a densidade de estocagem em uma loja é muito maior do que no aquário de um cliente, né? Agora, no aquário do cliente, ele também tem que ter esses cuidados, né? É imprescindível. A qualidade de água é que vai trazer a saúde ao peixe, né? Então, ter esse cuidado de fazer a TPA no tempo certo e conferir o pH, fazer a correção do pH, tentar eliminar a amônia ou por produtos químicos ou por trocas de água é fundamental. A compatibilidade entre os peixes também, né? Às vezes, a pessoa adquire peixes como se fossem frutas na feira, né? Vão lá, eu quero vermelhinho, amarelinho, azul, mas não se importam se eles são compatíveis. Às vezes, é um peixe agressivo que agride um ou outro peixe, né? Então, a gente aqui, a pessoa adquirindo conosco, a gente dá toda uma orientação. A primeira espécie que a pessoa adquire para o seu aquário determina quem combina com quem, né? E aí, a gente vai tendo um histórico do nosso cliente, dando uma orientação para ele do que ele poderia colocar de compatível, né? Legal. Agora, para quem nunca veio à loja, quem não conhece a Aquaromania, que já está há mais de 20 anos no mercado, quero que você faça um convite. Aquele convite para trazer o aquarista, tirar ele de dentro da casa dele e vir conhecer a loja. Faça esse convite, por favor. Eu convido a todos que tiverem uma oportunidade de nos visitar. Será um prazer e serão bem-vindos ao Aquarismo e à nossa loja, a loja Aquaromania, na Rua General Neto 639, na cidade de Pelotas, no centro. Serão muito bem-vindos, muito bem orientados e a gente prima pela qualidade, tanto na saúde dos peixes, quanto na qualidade dos aquários, né? Da qualidade da água, alimentação dos nossos peixes, com as melhores rações no mercado, inclusive com a linha da Poitara, que a gente trabalha e vai trabalhar mais ainda, né? Trazendo maiores conhecimentos aos nossos clientes. Aí, ó, pessoal, obrigado, Jô. Vocês são fera. Obrigado, adorei. A loja é top, gente do céu. Vocês têm que vir aqui conhecer a loja Aquaromania, que é mais uma loja parceira da Poitara. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho da sua mãe que está lá atendendo, ó. Meu, vocês são fera. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É, muito louca. Vale a pena, vocês, ó, no final de semana. A galera do Sul gosta de passear muito no final de semana, né? Meu, vem pra Pelotas, galera. Vem pra Aquaromania. Aqui não é só a Cidade do Doce, também é a Cidade do Peixe Ornamental. Ah, muito bem, gostei. Um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes, assim como a loja Aquaromania faz. Fiquem com Deus, galera. E até o próximo vídeo. Eu quero mostrar esse beta. Vê, ó. Ó. Não, olha isso. Vem aqui, ó. Vem pra Aquaromania, galera. Vem que vocês vão ter peixes tops como esse. Fiquem com Deus e até mais.